Eu queria até, aproveitando a tua pergunta, isso me ajuda bastante a esclarecer algumas coisas. Eu jamais vou explorar algo que é interno, para fora do vestiário, porque senão eu estaria sendo um antiético, assim como vocês que trabalham nas empresas que trabalham, algumas coisas vocês resolvem dentro, internamente, isso é muito particular, eu sou o responsável, eu não sou o que mando, mas eu sou o responsável pelo vestiário, sou o responsável por a equipe dentro de campo, isso sim. Algumas decisões dos atletas, e eu fui um atleta, posso falar, a gente fica muito incomodado quando a gente sai do jogo, a gente fica muito chateado quando a gente sai do jogo, e jogadores como o Anselmo, como o Anderson Leite, como o Bruno, como o Ribeiro, outros jogadores que quando saem da equipe, essa reação, a primeira reação é ficar incomodado. Às vezes comigo, porque eu tenho motivos para fazer, tenho responsabilidade com a equipe em fazer algumas mudanças, e às vezes o jogador acha que está jogando bem, porque não pode sair, não existe isso. Às vezes eu mudo, porque eu penso em deixar o adversário mais desconfortável. É estratégia, é tática, outras situações. E quando um atleta tem alguma ação, que às vezes parece para fora, que ela não é a correta, é a minha obrigação conversar com o atleta. Eu ainda não conversei com o Anselmo, eu ainda quero entender, eu quero saber porquê. Mas eu, a princípio, conhecendo o profissional, tenho certeza que ele ficou muito incomodado. Tenho certeza que ele está muito chateado. Porque é um profissional que a gente respeita muito, é um profissional que tem um peso muito grande, ele já reconhece, e esses profissionais têm uma responsabilidade maior e vão ser cobrados por isso.